Meu nome é Wilson Henrique, eu sou morador do Jardim São Camilo. Tereza Molo Melstete. Dia 12 de outubro, fez 30 anos que eu estou aqui nesse canto. Eu vou estar com o mestre aqui na região, que tem 18 anos. E aqui eu já passei a poucas e boas. Eu gostaria de ver a realidade, sem corte, sem censura. É o lado positivo e o lado negativo, para que realmente todos pudessem ver o que acontece dentro do bairro. Isso divulgaria mais as ações, as necessidades que o bairro precisa. A gente quer ver coisas boas, mas hoje em dia está difícil, não consegue. Você liga a televisão e só vê falar de... Sei lá, eu vi muitas coisas sobre o bairro, né? Sobre melhorias para a gente mesmo, né? Você dando um exemplo, muitas coisas eu acho que montaria. E que a pessoa colocasse aquilo na cabeça e falasse, não, realmente tem que ser isso. Eu acho que há um descaso muito grande aqui no São Camilo. O poder público só interessa em uma coisa, trazer para cá polícia. Subir o morro é só polícia. Tem que subir educação, tem que subir um lazer, tem que subir umas par de coisas, não é só isso, não. Transporte, moradia decente, patruma. Tem um monte de gente aí, ó, que precisa de uma telha e não tem como colocar. Essa escola que muita gente gostava e gosta dela, mas está querendo fechar, que é a Eloy ali em cima. Essa daqui não tem o que reclamar, meus filhos sempre estudam aqui, também não tem o que reclamar. Eu acho que o que faz a escola é o aluno. A maior alegria da gente ver a coisa é melhorar, não piorar, né? Será que Deus me espera em um trono de ouro na cidade prometida? Cercada de anjos, aganjos, querubins, cantando pra mim o coral perfeito. Mais sincero quem já ouvi, me levanta até a fonte da purificação. No portão, guardiões com a espada na mão. Cumprindo minha cabeça com o manto sagrado. Seja bem-vindo ao céu, agora está escuro. No São Camilo já tem 25 anos, mas só aqui, nesse lugar, 15 anos. Tem trabalho, a gente luta, leva aqui, graças a Deus o pessoal não enche a paciência da gente, mas a gente fica contente. Um ajudar o outro, por exemplo, a vizinha tem que sair, se ela precisa de mim, eu ajudo, se eu precisar dela, me ajuda. É um bairro que eles acolhem você muito bem, são gente humilde, né? São gente humilde, trata você bem, você recebe eles, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser criança, pode ser muito bem, muito bem mesmo. Venha conhecer o São Camilo, que você não vai se arrepender. Tudo aquilo que você ouve falar, a que você estando aqui é diferente. É a minha alegria com o povo e amizades. Tá bom? É a minha alegria com o povo e amizades. Tchau. E aí